E por aí o piseiro, seu doutor, é desse jeito, fã do acordeon, piseiro inédito Sarra, 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 sarra da bolinha, sarra, 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 seu doutor Sarra, 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 sarra da bolinha, o piseiro é garantido, foi um panço que chegou Sarra, 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 sarra da bolinha, sarra, 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 seu doutor Sarra, 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 sarra da bolinha, o piseiro é garantido, foi um panço que chegou O piseiro é bom, o piseiro é garantido O doutor chegou, o salão com a bolinha, e a bacharada já começou a olhar Foi aí que o doutor se agudeou, agarrou sua bolinha, foi o piseiro dançado O doutor chegou, o salão com a bolinha, e a bacharada já começou a olhar Foi aí que o doutor se agudeou, agarrou sua bolinha, foi o piseiro dançado Sarra, 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 sarra da bolinha, sarra, 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 seu doutor Sarra, 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 sarra da bolinha, o piseiro é garantido, foi um panço que chegou Sarra, 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 sarra da bolinha, sarra, 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 seu doutor Sarra, 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 sarra da bolinha, o piseiro é garantido, foi um panço que chegou O piseiro é bom, o piseiro é garantido É desse jeito Vamos dançar, vamos dançar Ó o piseiro do raqueiro Pronto, acordeiro Sarra, 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 sarra da bolinha, sarra, 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 seu doutor Sarra, 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 sarra da bolinha, o piseiro é garantido, foi um panço que chegou Sarra, 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 sarra da bolinha, sarra, 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 seu doutor Sarra, 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 sarra da bolinha, o piseiro é garantido, foi um panço que chegou O piseiro é bom, o piseiro é garantido O doutor chegou no salão com a bolinha, e a bacharada já começou a olhar Foi aí que o doutor se agrandeou, agarrou sua novinha, foi um piseiro de dançar O doutor chegou no salão com a bolinha, e a bacharada já começou a olhar Foi aí que o doutor se agrandeou, agarrou sua novinha, foi um piseiro de dançar Sarra, 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 sarra da bolinha, sarra, 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 seu doutor Sarra, 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 sarra da bolinha, o piseiro é garantido, foi um panço que chegou Sarra, 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 sarra da bolinha, sarra, 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 seu doutor Sarra, 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 sarra da bolinha, o piseiro é garantido, foi um panço que chegou O piseiro é bom, o piseiro é garantido Vamos chegando, vamos juntar a mulherada e jogar o gogafá O piseiro é desse jeito Vamos dançar, vamos dançar A mulher loura é o bicho, mas a morena é melhor A bolata nem se fala, a pretinha é bem pior É pior, não tô sentindo, mas eu vou muito melhor Pior, não tô sentindo, mas eu vou muito melhor Se a loira é de lá, o pão mora e não geme mais A bolata se perde, acho que nem sabe o que faz A pretinha é grita em gênero e mexe muito mais A pretinha é grita em gênero e mexe muito mais Não sou um cara carente, sou um cara bonitão Tá zoando por onde passa, não sou a mão de garanhão A bolata nem pra dar em gênero e mexe muito mais A pretinha é grita em gênero e mexe muito mais Mas a morena é melhor A bolata nem se fala, a pretinha é bem pior É pior, não tô sentindo, mas eu vou muito melhor É pior, não tô sentindo, mas eu vou muito melhor Se a loira é de lá, o pão mora e não geme mais A bolata se perde, acho que nem sabe o que faz A pretinha é grita em gênero e mexe muito mais A pretinha é grita em gênero e mexe muito mais Não sou um cara carente, sou um cara bonitão Tá zoando por onde passa, não sou a mão de garanhão A bolata nem pra dar em gênero e mexe muito mais A pretinha é grita em gênero e mexe muito mais A pretinha é grita em gênero e mexe muito mais A pretinha é grita em gênero e mexe muito mais Pede pra esquecer, eu não aceito Como vou tirar você de dentro do meu peito Eu peço um tempo pra pensar o que fazer Mas não consigo te esquecer Tento arrancar você de mim e da minha vida Me libertar, me libertar em fim dessa paixão bandida Você é muito mais que uma prisão Já virou obsessão Virou loucura dentro do meu coração Saudade e saudade de medo Saudade e solidão O que é que eu faço Se a minha vida agora Está em suas mãos Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim não vai morrer Dependo tanto desse amor Preciso dele pra viver Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim não vai morrer Dependo tanto desse amor Preciso dele pra viver É desse jeito Vamos dançar, vamos dançar Vamos dizer tudo aqui Tanto acordeon Você me pede pra esquecer, eu não aceito Como vou tirar você de dentro do meu peito Eu peço um tempo pra pensar o que fazer Mas não consigo te esquecer Devo arrancar você de mim da minha vida Me libertar em ti dessa paixão bandida Você é muito mais que uma prisão Já virou obsessão Virou loucura dentro do meu coração Saudade, medo, dor e solidão O que é que eu faço O que é que eu faço Se a minha vida agora Está em suas mãos Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim não vai morrer Dependo tanto desse amor Preciso dele pra viver Não adianta tentar te esquecer Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim não vai morrer Dependo tanto desse amor Preciso dele pra viver Não adianta tentar te esquecer Não adianta tentar te esquecer Eita Vaqueiro Sonhador E eu corro a procura de encontrar um grande amor Sou Vaqueiro Sonhador E eu corro a procura de encontrar um grande amor Derrubo o boi na vaquejada Sou Vaqueiro destimido Quando vejo uma novinha Sem vergonha e sem marido Jogo logo em minha cela E ela amanhece comigo Sou Vaqueiro Sonhador Sou Vaqueiro Sonhador E eu corro a procura de encontrar um grande amor Passando de mão em mão Correndo nas vaquejadas Sou Vaqueiro campeão A faixa derrubou o gato Uma bovinha na garupa Correndo nas vaquejadas Sou Vaqueiro Sonhador Sou Vaqueiro Sonhador E eu corro a procura de encontrar um grande amor Como aquele sonhador Sou Vaqueiro Sonhador E eu corro a procura de encontrar um grande amor Correndo nas vaquejadas Sou Vaqueiro Sonhador Sou Vaqueiro Sonhador E eu corro a procura de encontrar um grande amor Sou Vaqueiro Sonhador Sou Vaqueiro Sonhador E eu corro a procura de encontrar um grande amor Correndo nas vaquejadas Sou Vaqueiro Sonhador 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 E eu corro a procura de encontrar um grande amor Sou Vaqueiro Sonhador Em mão, correndo nas vaquejadas, sou o vaqueiro campeão A faixa derruba o gato, que manda alvinha na garupa Sou o rei das vaquejadas, sou o vaqueiro ganhador Sou o vaqueiro ganhador, e eu corro a procura De encontrar um grande amor, sou o vaqueiro ganhador Sou o vaqueiro ganhador, e eu corro a procura De encontrar um grande amor Vem chegando, vem chegando, é muita paixão que é um vaqueiro só Vamos dançar, vamos dançar Alô garçom meu companheiro das amigas, põe um copo e você vem aqui na mesa Porque hoje eu quero me viagar, de gole em gole quero pisar e dançar Porque hoje eu quero me viagar, de gole em gole quero as mágoas afogar Já sou amigo, diga-me o que fazer Um solitário apaixonado como eu Que também vim de sempre em alta madrugada Não se fiz eu, mas o amor não é de nada Que também vim de sempre em alta madrugada Que toca e canto, mas o amor não é de nada Na sua amiga essa cerveja não dá conta Da solidão que eu estou sentindo agora Hoje eu lhe peço um risco, um Red Bull Me sente aqui comigo Nesse friseiro sem ser ficado mais um Hoje eu lhe peço um risco, um Red Bull Me sente aqui comigo Nessas histórias sem ser ficado mais um Alô, eu sou meu companheiro das antigas Põe um copo e uma cerveja aqui na mesa Porque hoje eu quero me viagar De gole em gole quero pisar e dançar Porque hoje eu quero me viagar De gole em gole quero as magas afogar Faço um amigo, diga-me o que fazer Um solitário apaixonado como eu Que também vim de sempre em alta madrugada Não se fiz eu, mas o amor não é de nada Que também vim de sempre em alta madrugada Que toca e canto, mas o amor não é de nada Faço um amigo, essa cerveja não dá conta A solidão que eu estou sentindo agora Hoje eu lhe peço um risco, um Red Bull Me sente aqui comigo Nesse friseiro sem ser ficado mais um Hoje eu lhe peço um risco, um Red Bull Me sente aqui comigo Nessas histórias sem ser ficado mais um Vamos fazer um roqueio É desse jeito Vamos dançar, vamos dançar Uma, 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 uma Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Pega a boi pra ser doada É tudo que ele mais gosta Chegou o banco da morena Mulher bonita e formosa Gritou na arquibancada Puxa, derrube a cor Não sei não Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Soltou o boi do jique Ele foi pareado Olhando pra arquibancada Sem saber o que fazer Lá no meio Lá no meio Lá no meio A morena O povo foi a perder Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Pois largou tudo de mão Foi encontro da morena Com uma ou duas palavras Conquistou seu coração Foi amor Primeira vista Do vaqueiro Do vaqueiro Com uma ou duas palavras Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado É desse jeito Vamos dançar Vamos dançar Vamos dizer do vaqueiro Olhando O acordeão Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Pega a boi pra ser doada É tudo que ele mais gosta Chegou antes a morena Mulher bonita e formosa Gritou na arte bancada Puxa, derrube a força Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Soltou o boi do chiqui Ele foi pareado Olhando pra arquibancada Sem saber o que fazer Lá no meio Rio Amoreno Fultou o boi a perder Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Pois largou tudo de mão Foi encontro da morena Com uma ou duas palavras Conquistou seu coração Foi amor Foi amor Primeira vista O vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Com uma ou duas palavras Vamos dançar, vamos dançar É desse jeito Olá, tua, quatro e um Vem chegando, vem chegando Vamos dançar É muita paixão pro rocker só Quantas vezes me feri Só por causa de você Quantas noites não dormi Só tentando te esquecer Porque este amor em sangue Desta vez foi pra valer Não consigo viver longe de você Diz de tudo, mas você me descobriu Uma história de um verdadeiro amor Sem você sou um homem sofredor Diz porquê que você me abandonou Vem, mentira da solidão Arranca as mágoas que tem no meu coração Lembra só dos momentos a dois Que vivemos pra viver hoje e muito mais depois Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar Vamos dizer que eu sou aqui Quando o acordeon Quantas vezes me feri Só por causa de você Quantas noites não dormi Só tentando te esquecer Porque este amor em sangue Desta vez foi pra valer Não consigo viver longe de você Diz de tudo, mas você me descobriu Uma história de um verdadeiro amor Sem você sou um homem sofredor Diz porquê que você me abandonou Vem, mentira da solidão Arranca as mágoas que tem no meu coração Lembra só dos momentos a dois Que vivemos pra viver hoje e muito mais depois Música 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 Vem chegando, vem chegando É muita paixão É muita paixão, não vai pensar Foi eu sozinho na poeira dessa estrada Calça de bota de couro Calça de bota de couro É alta madrugada Penso nela Penso nela O tempo inteiro sem parar Não dá Não dá, não dá Pra esquecer não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Pra esquecer não dá Não dá, não dá Pra esquecer não dá Não dá, não dá Pra esquecer não dá Ainda mais a minha desilusão Chove chuvas de saudade dentro do meu coração Chove chuvas de saudade dentro do meu coração Não dá, não dá pra esquecer, não dá 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 Vou eu sozinho, a poeira dessa estrada Calça de esboca de couro, é alta madrugada Penso nela, o tempo inteiro sem parar Não dá, não dá pra esquecer, não dá Não dá, não dá pra esquecer, não dá Não dá, não dá pra esquecer, não dá Ainda me venho temporal carregado de paixão Sufocando ainda mais a minha desilusão Chove chuvas de saudade dentro do meu coração Chove chuvas de saudade dentro do meu coração Não dá, não dá pra esquecer, não dá 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 Música Vamos pegar o boi vaqueiro, é esse jeito, vamos dançar, vamos dançar, vamos pegar o boi vaqueiro, uma, duas, quatro, um Música Pego na calda do boi com meu cavalo alazão, sou um vaqueiro valente, jogo meló no chão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão Quando eu chego no salão, vou fazer animação, porque canto apaixonado, fica o som no chão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão Música Pego na calda do boi com meu cavalo alazão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão Música Música Quando eu chego no salão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão Música Quando eu chego no salão, vou fazer animação, porque canto apaixonado, fica o som no chão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão Sou o rei da mulherada e na pista sou campeão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão Música Sou o garoto criado, nas quebradas do sertão, sou carinha e rapadura, o leite não tinha não, quem quiser dançar forró, pode dizer que eu tô no tombo Sou o rei da mulherada e na pista sou campeão, sou o rei da mulherada e na pista sou campeão Música 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 É muita paixão com qualquer sol, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vamos dançar, vamos dançar Música Música Me diz o que faço, não pense assim, me diz o que faço, acredite em mim Música Hoje eu sei, que só te amo, eu sei, sei que não sou assim, me decido com você Música Você não sabe, eu vou dizer, você não sabe, eu não vivo sem você Música Vem pra mim, baby, me diz o que fazer, sei que não sou assim, me decido com você Música 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 Sou vaqueiro afamado, por todo canto que faço Comigo é desse jeito, tô logo jogando o laço Laço boi a bonheada, e não erro uma parada Laço boi a bonheada, e não erro uma parada É desse jeito, vamo dançar, vamo dançar Olha que zé do vaqueiro, com tua corda é bom Vaqueiro já deu um bom encontro, no nordeste brasileiro Tem gente de todo canto, é um de muitos vaqueiros De tudo que eu mais gosto, vaquejado é o primeiro De tudo que eu mais gosto, vaquejado é o primeiro Pega boi, derruba galo, é a minha tradição Isso eu sei, dá mais da conta, é a minha profissão Cachaça e mulher bonita, é a minha tradição Sou vaqueiro afamado, por todo canto que faço Comigo é desse jeito, tô logo jogando o laço Laço boi a bonheada, e não erro uma parada Faço boi a bonheada, e não erro uma parada Menina linda, minha gatinha maiota Quero uma prova que você gosta de mim Liga pra mim, qualquer dia da semana Mande um zap, uma mensagem pra mim não sofrer assim Sofrer assim como eu, estou sofrendo Coração velho roendo e você longe de mim Faz tudo isso só porque eu sou um novo Deixei meu coração velho, eu nasci o coração novo Quem sabe um dia você recebe esse troco Seu coração fica velho e ama um coração novo Vai perceber que certo é o ditado do povo Sofrer o coração velho que ama um coração novo Eita menino, é desse jeito Vamos dançar, vamos dançar Fando a cor de honra Menina linda, minha gatinha maiota Quero uma prova que você gosta de mim Liga pra mim, qualquer dia da semana Mande um zap, uma mensagem pra mim não sofrer assim Sofrer assim como eu, estou sofrendo Coração velho roendo e você longe de mim Faz tudo isso só porque eu sou um novo Deixei meu coração velho, eu nasci o coração novo Quem sabe um dia você recebe esse troco Seu coração fica velho e ama um coração novo Vai perceber que certo é o ditado do povo Sofrer o coração velho que ama um coração novo Música Transcrição e Legendas Pedro Negri